E não adiantou jogar o Sal Grosso, porque o Fluminense jogou muito mal, perdeu muitas chances de gols. Assim como o Criciúma também perdeu duas bolas na trava em sequência, dois times muito fracos. Infelizmente, o Criciúma é um grande candidato a cair e o Fluminense, se o Bragantino não tivesse tão ruim, eu acreditaria que o Fluminense estava 100% já garantido na Série B, mas o Bragantino também está jogando muito mal. Se bem que pode melhorar essa reta final, mas eu acho muito improvável. Deixe seu joinha, acredite o Zó, Sport TV, bora para o vídeo. O Fio Miranda vai contar como foi esse jogo no Maracanã, o Fluminense empatou com o Criciúma e agora as duas equipes, aliás agora não, as duas equipes seguem ameaçadas de rebaixamento. Sal Grosso para afastar qualquer tipo de energia ruim. O Tricolor está apelando para tudo. O que se vê no campo não anda ajudando a aumentar a confiança. É uma vergonha para a nossa torcida, acabamos de ser campeão da Libertador e agora passar essa vergonha dentro do Maracanã, perigoso a ser rebaixado. Cinco jogos sem vencer, dessa vez não teve nem gol. Eu estou muito bolado que o Fluminense fez nem um gol, isso é vergonha para a torcida, para o time. A zona de rebaixamento continua bem perto. O Fluminense teve as principais chances do primeiro tempo contra o Criciúma. Era praticamente ataque contra defesa. O Fluminense tocou para trás, atenção, que não defendeu o Dudu. Espetacular. Nesse lance, os jogadores do Fluminense ficaram reclamando de toque no braço do Dudu dentro da área. O árbitro não entendeu como pênalti. A área se incomodava o Criciúma atacando pela direita. Cruzou na boca do gol, passa pelo Caio Elia. Isso aqui, do carrinho. A participação do Ganso no jogo pôde se resumir a esse chute. O camisa 10 sentiu dores na região lombar e teve que sair. Renato Augusto entrou. O Fluminense ia tentando. Bernal chutou. Arias também. Infelizmente, hoje a bola não entrou ali no gol dele. O Fluminense começou o segundo tempo com a mesma postura de ir para cima. Limpa, limpou, bateu, espalma, Gustavo. Autorizado o comecinho do segundo tempo. Arias sobre o gol. O futebol é tão duro que a gente quase tomou o gol num lance só. O Criciúma perdeu uma chance incrível de fazer o gol. Na trave voltou o Fábio, fez milagre na trave de novo. Novo! Thiago Silva dividiu, Barreto toca, ela pega no travessão, volta, Fábio defende e na trave de novo. Viseu, na trave! Cano e Lima entraram no jogo e pouco puderam fazer. Renato Augusto arriscou. Vai de longe, bateu, passa com perigos unindo sobre o travessão. E aos 49, Marquinhos acertou o travessão. Atrave! O torcedor vai à loucura. Fim de jogo, 0x0. Como o Juventude venceu, o Fluminense caiu uma posição. Está na 16ª colocação com 39 pontos. Um a mais do que o Criciúma, o primeiro time ali da zona de rebaixamento. Agora faltam três jogos. Atlético Paranaense fora de casa, Cuiabá em casa e na última rodada o Palmeiras fora de casa. O medo do rebaixamento está na expressão de cada torcedor. Para os últimos jogos, só o Salgrosso não vai adiantar. Nós temos que conviver com esse medo, com essa tensão, com tudo e entregar um jogo que seja capaz de nos tirar dessa situação. E não foi ontem. Não posso deixar de registrar aqui a torcedora com a camisa do Cubango, que é um bairro de Niterói, uma escola de samba também acadêmica. Não posso registrar também o desperdício de Salgrosso. Tanta gente querendo fazer o churrasco no final de semana, precisando do sal e o sal sendo gasto de bobeira. No final de semana vai ter churrasco, hein? Tentou. É. Final de Libertadores, churrasco. Vai lá, bota fogo na churrasqueira e... Já já você está em outra escola de samba também, que teve festa ontem na São Clemente. São Clemente teve. Que legal o que foi, com bateria. São Clemente que é em Botafogo, mas a quadra é na Presidente Vargas. No centro da cidade, é. São Clemente é do nosso Ivan Caixa, né, que fica falando aqui no ouvido. Bom, vamos lá. Sobre Flui, Cristiúma, o Diogo. O Mano destacou o esquema de defesa do Cristiúma como é forte. Citou até a atuação contra o Botafogo. Funciona. Tá fogo. Teve mais, né? Assim, não foi só na defesa, mas... O Tenkat age de uma forma diferente fora de casa. É, o Cristiúma surpreendeu todo mundo. Eu criei dificuldade pra todo mundo. Exatamente. Então, mas surpreendeu em que sentido? Não. Porque você olha pro Cristiúma e fala assim, eu, time da zona do rebaixamento, vou ganhar. Ah, não, é. Não. Ué, mas aí, até aí, o Atlético Goianiense também botou uma dificuldade... Não, mas é diferente. O Cristiúma tá brigando... O Atlético Goianiense já caiu. Então. O Cristiúma está brigando contra o rebaixamento. Mas você não olha pro Atlético Goianiense e vê certa facilidade, devido à situação no campeonato, já iniciada na Série B, no caso? Mas vamos lá. O Mano falou da defesa do Cristiúma e aí ele perdeu uma peça importantíssima na tentativa de furar esse esquema, que é o ganso, né? Uhum. O cara que bota a bola onde quer, acha espaço e tal, mas se machucou. Então, pra mim, o Mano perdeu muito no ganso machucado, mas também numa ideia que me pareceu errada de não começar com o Lima. E aí entrou o Renato Augusto, né? Pois é. Não acho que o Renato Augusto tenha entrado mal. Pra mim, inclusive, foi a melhor partida do Renato Augusto. Não sei, né? É, porque... Quantos minutos ele jogou no ano? Ontem ele conseguiu dar dois chutes do gol. Tudo bem, não deu pra gente ver. Então foi... Mas o Fluminense... Esse jogo já era, né? O Fluminense tá numa situação muito difícil. Porque pode ser que o Fluminense faça a última rodada contra o Palmeiras. E se o Botafogo não tivesse sido campeão ainda, o Fluminense dificilmente vai ganhar do Palmeiras na última rodada. Tá? É, claro que pode. Vai ter show também, né? Acho, né? Isso. Vai ter capacidade reduzida. Nesse caso é um erro de calendário, né? Mas o de ontem, não. O de ontem eu não tava previsto pra essa data. Então não pode dizer que é um erro de calendário. Mas vai ser difícil pro Fluminense. É capaz do Fluminense se salvar? Muito mais por falta de competência dos seus adversários, incluindo o Juventude. Porque o Juventude passou o Fluminense. O Juventude se aproveitou ontem de uma molezinha que o Atlético deu. Né? Sorte ali no fim. Finalzinho, porque ia se comprometer. Só que o Juventude já tem 36 jogos, né? Então... Rebaixou o Cuiabá, inclusive. É, matematicamente. Ó, o Renato Augusto tá aí, cara. Foram duas jogadas de Renato Augusto. Muito de Renato Augusto, né? Só que ele não conseguiu fazer o gol. E aí, por pouco, no final, o Fluminense não faz. O engraçado é humano falando, né? Tivemos um volume, né? E por pouco, não perdemos esse jogo com uma bola só. Tá provando o próprio Renato. Ah, mano, nunca fez isso. Nunca fez isso. Foi um pouco o inverso de mano, né? Foram quase 20 finalizações. O Fluminense tentou muito. Estava muito bem o goleiro do Criciúma ontem. Mas eu acho que ele fala dar uma bola lá, aquela... Não, uma bola que foram três. Uma bola que foram três. A do Viseu, né? Então, o goleiro do Criciúma esteve bem nesse jogo. Esteve bem na partida também contra o Botafogo. A gente elogia a defesa e o goleiro, naturalmente, faz parte dela também. O que pode ajudar o Fluminense nessa disputa, que é quase direta com o Criciúma. Tem o Juventude também, mas... Você acha quase direta? Eu acho quase direta. Eu acho que é diretaça. Não, tudo bem. Mas aqui não é só Fluminense e Criciúma envolvidos. Você pode dizer que o Bragantino ainda tá tentando escapar. E tem outros times que ainda não complementaram. O Grêmio não complementou a sua saída. O Atlético Paranaense não complementou a sua saída ainda. Então, mas é adversário do Fluminense. Então, mas o Criciúma... Olha a situação do Criciúma. Criciúma e Corinthians. Olha a classificação. O Grêmio não complementou a sua saída. O Atlético Paranaense não complementou a sua saída. E o Juventude também não. Mas você fala assim, mas o Vitória e o Vasco. Mesmo número de pontos do Juventude. E o Vasco um ponto a mais. Menos jogos que o Juventude e 12 vitórias, tá? Quem tá... O Criciúma tem nove vitórias. Então, no critério de desempate, pra chegar num Vasco, mesmo num Vitória, é muito difícil. Então, Vitória e Vasco estão meio ali fora com 35 jogos e 12 vitórias estão aliviados, tá? Não diria que... Tem que complementar ainda a sua participação, mas o Grêmio pode ser que isso aconteça agora também. O Grêmio pode ir pra 12 vitórias com 43. E aí você ficaria uma briga. Juventude, Atlético Paranaense, Criciúma, Fluminense e Bragantino. Por essas duas últimas vagas. Só que o Criciúma pega o Corinthians, pega o Flamengo. E depois tem o confronto direto Bragantino e Criciúma. Isso pode ajudar os adversários dos dois. Dependendo do que acontecer na última rodada, né? Fluminense, talvez Grêmio, Atlético Paranaense e Juventude. Então, eu acho que é bem provável que o Criciúma, mesmo com todo esse... Pra mim, o Criciúma, mesmo com todo esse esforço, ainda é o time que provavelmente vai ficar com essa tão desejada última vaga pra Série B. Última porque você tá considerando já o Bragantino... Eu acho que o Bragantino vai cair. Então, pra você, o Z4 tá fechado? Não, não tá fechado. Não, não, sim, sim. Eu acho que esse Z4 vai... Eu acho que esse Z4 vai se manter. Não, então, tá fechado nesse sentido. Você acha que esses quatro aí que já estão lá não vão se recuperar. Criciúma, Bragantino, Cuiabá e Atlético Inigércio estão... Se eu o seu apostasse, jamais apostarei, nem o seu dinheiro eu aposto, eu respeito ao seu dinheiro, eu iria com esses quatro. Eu vou te falar que eu ia no Criciúma, mas eu acho que o Bragantino sai. Luiz Teixeira. Ah, Mário, eu acho que do Juventude pra baixo ali, por conta de pontuação e número de vitórias, tá todo mundo no bolo. Mas eu acho que, por mais que o Bragantino tenha desempenhado e performado um pouco melhor com esses dois jogos no comando do Seabra, eu acho que é pouco tempo e adversários complexos pro Bragantino conseguir uma recuperação. Então, eu acho que a grande briga vai ser por essa vaga do Criciúma. Depende muito do que acontecer com o Grêmio hoje, mas eu acho que o Bragantino tá muito mais próximo do Z4 e da Série B do que os outros adversários. Ah, Bragantino, o Bragantino não ganha dois meses. Não ganha dois meses, mas vai pegar o Cruzeiro. Há dois meses. Vai pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro tomou uma dura da torcida e... Não só o Cruzeiro, né? O Anderson, por conta da festa lá, do casamento, dos jogadores, enfim. É aí... É uma bobagem.